Música E sempre começa na sua casa, na sua rua, no seu bairro, no seu município. Então não adianta dizer assim, eu vou fazer história no país se você não tem história na sua casa, na sua rua. Então o começo de tudo é dentro da sua casa, depois você vai fazer um movimento na sua rua, no seu bairro, para que a gente possa avançar. E também tem a questão da credibilidade. O Astério, uma coisa que eu trouxe aqui, acabou de chegar o doutor Paulo. O doutor Paulo é o médico do trabalho, no nosso sindicato, ele é funcionário do sindicato. Ele também já foi prefeito na cidade de Caçapava, trabalha hoje em São José dos Campos. E é um companheiro de muita luta, além de médico, ele é um político também, que a gente respeita muito. É um prazer estar recebendo aqui o doutor Paulo. A gente quer falar sobre a saúde. O doutor Paulo está aí uma vez por semana em Pinda, mas ele está aí trabalhando diretamente com o pessoal do Vale. Doutor, queria que você desse um bom dia às pessoas. E falasse um pouco, doutor, sobre a saúde, no geral, não só do metalúrgico, mas no geral, porque eu sei que você faz um trabalho muito grande em São José dos Campos, Caçapava e aqui também em Pinda Manhangaba. Bom, em primeiro lugar, bom dia aí aos ouvintes da rádio 107.1, aí a princesa, né? Bom dia, Astério, né? Bom dia. Bom dia, Romeu, bom dia, Serrinha, e um grande bom dia aí às donas de casa que estão sintonizadas aí na princesa, os motoristas que estão aqui a caminho, né? Ouvindo aí fielmente essa rádio. Bom, em primeiro lugar, eu queria dar uma pitadazinha no que o Romeu falou aqui, só dar uma forçada junto com o Serrinha, sobre a questão das tarifas, né? Lá em São José dos Campos, eu moro em Caçapava, né? Resido em Caçapava, tá? Eu fui secretário de saúde lá em São José dos Campos, na época do governo da doutora Ângela, Ângela Guadagnin, né? Emporheira nossa do PT, e depois fui prefeito em Caçapava, como ele falou, e hoje o meu maior título que existe é ser funcionário do Romeu aí, da diretoria aí do sindicato, que me acolheu muito bem, eu já estou aqui há oito anos, né, Romeu? Com o Romeu estamos dois anos, e temos feito esse trabalho, assim, de parceria, e a gente sempre troca experiências, que é importante, né? Qual a especialidade do doutor? Então, eu faço, eu sou médico emergencista, minha especialidade é onde o negócio pega mesmo, pronto-socorro, onde... Trabalhei aqui na Santa Casa de Pinda há bastante tempo, é, uns dois anos atrás, uns dois, três anos atrás, trabalhei na Santa Casa. Pra quem tá na Santa Casa agora aí, tá aqui o doutor. É, Santa Casa, trabalhei as sextas-feiras. Maravilha. E tem como pós-graduação a formação, né, de médico do trabalho, segurança é médico do trabalho, né? E saúde pública, que eu fiz pela USP, né? Então, assim, sobre a questão da passagem rapidinho, eu queria aqui, mais uma vez, reforçar o que o Romeu falou, a questão das tarifas, ela não é uma questão só de quem pega o ônibus, de todos nós, de toda a sociedade, inclusive quem tem carro. Hoje em dia, discute muita questão da poluição, né, Romeu, que a gente tem que tirar cada vez mais os carros, usar um pouco mais de transporte coletivo. Como é que você vai usar o transporte coletivo se ele não melhora em qualidade, não melhora em quantidade, não é isso? E, ao mesmo tempo, as tarifas estão cada vez maiores. E, como se não bastasse, também está ligado diretamente aos metalúrgicos, porque você, em geral, você tem algum funcionário em casa. E esse funcionário, né, é uma pessoa que faz a faxina na sua casa, uma empregada, seja o que for, toma conta do seu filho, ela pega o ônibus e quem paga é o metalúrgico, ou não é, né? Ou paga indiretamente através do dia que ele dá para a empregada dele. Então, está sempre ligado, não tem dúvida, tudo aumenta quando aumenta as tarifas, né? Em São José, recentemente, nós tivemos uma experiência muito boa, eu queria reforçar o que o Romil Sarrinha falou, e que você, Astério, falou. A sociedade tem que estar envolvida. Quem puxou a discussão lá, Romeu, foram os estudantes, que é o que mais sofre. É verdade. E eles estão brigando por uma coisa que está aí garantida, está ali em federal, que é o passe livre lá. Em poucos lugares tem um passe livre para estudantes, em poucos lugares, a não ser aquele que é o secundarista. Então, eles estão discutindo todos, os que estão hoje nos cursinhos, os que mais se mobilizaram, e conseguiram barrar, Romeu. Você deve ter lido aí na imprensa. Eu vi ontem na imprensa, inclusive, algumas pessoas foram feridas, né? Nesse protesto, alguns jovens, foram feridos com balas de borracha. E conseguiram barrar, ia para três reais, continuou lá em dois e oitenta e não passou. E olha que ia passar agora, eles geralmente gostam de aumentar no período de férias, né? Está todo mundo em recesso, sindicalista. Aí vem a bomba. Aí vem a bomba. Quando você chega, vai estar aumentado, não dá tempo de você mobilizar. Então, é muito rápido as coisas, né? Então, eu queria reforçar aqui que a questão das tarifas é questão de todos nós. Não é só de quem pega o ônibus, é do metalúrgico, é do servidor público, é do médico, e todo mundo está envolvido com isso. E se ninguém fizer nada, eles vão aumentando o atoramento do jeito que eles quiserem, né? E o salário do trabalhador, com certeza, não teve o mesmo ganho que eles têm com o aumento da tarifa. Duvido que o aumento do salário de vocês, que brigam, que brigam, brigam, brigam durante o ano inteiro, não tem o aumento de 20% que eles têm com o aumento de tarifas quando eles dão. Ah, mas é só 20 reais. Não, só 20 centavos. Não, só 20 centavos, não. Corresponde ao quê? 15% do valor da tarifa, não é 20 centavos. E outra coisa, viu, doutor, esses dias eu venho sempre de moto, né? Trabalhar, a moto quebrou. Eu vou de ônibus. Estava chovendo. Entrei no meu, o que eu levei de cotovelado e nepezando no meu pé, e você não tem sossego, você não consegue sentar, e não tem ônibus, doutor. É o que a gente fala, né? Não aumentou a frota. Não aumenta. Em relação à questão da saúde, primeiro eu queria parabenizar aí o governo que está aí, o governo federal, o governo do PT, o governo da Dilma, né? Pelo trabalho que está sendo feito na saúde. Eu queria começar já discutindo uma coisa maior de tudo, que é a emenda constitucional 29, emenda 29, que estava aí há mais de 20 anos para poder ser aprovada. E no governo agora, no Partido Trabalhador, o governo da Dilma foi aprovado, né? Então foi aprovado onde obriga todos os entes da federativa, ou seja, o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, a colocar agora, obrigatoriamente, os seus percentuais. Então tem lá 10% no mínimo para o governo estadual, tem lá 15% no mínimo para as prefeituras, e tem a fórmula que é colocada para o governo federal, que seria os 8% mais o repasso que aconteceu em matéria do PIB do ano anterior. Então com isso você está sempre corrigindo o recurso que aumenta para a área da saúde. Então eu acho assim, foi um grande avanço, que é uma briga já há bastante tempo que vem acontecendo, porque a educação hoje tem lá, é obrigado a colocar 25% do seu orçamento, a única que existia uma obrigatoriedade. Agora a saúde passa a ter obrigatoriedade. E o prefeito que não colocar lá os seus 15% sabe que ele vai ter problemas com o Tribunal de Contas, né? Problemas de até inegibilidade. O governo estadual também agora é obrigado. E não dá mais para ser encaixado do jeito que fazia, né? Porque antigamente colocava a verba na saúde, o que é saúde? Asfaltou em frente ao pôr saúde, é gasto internacional, não. É só o que é gasto diretamente com a saúde. Porque antigamente era muito comum isso, né? Então agora a verba chama-se carimbada, né? Isso é muito importante para a área da saúde, e aí para todos nós, lógico, que dependemos da saúde pública. E eu queria também avançar nessa discussão, sendo breve, dizer, olha gente, todos nós precisamos do SUS, todos nós. Eu acho que todos nós temos que fazer uma briga muito forte em relação e defesa do Sistema Único de Saúde. É um sistema de saúde mais perfeito do mundo. O que falta realmente desse sistema é o que agora está acontecendo, é ter uma verba fixa, que agora vai acontecer, e o melhor gasto dele, né? O maior controle da sociedade, o maior controle de todos nós do dinheiro que é gasto, né? Para que não haja esses ralos que toda hora a gente ouve falar em matéria de corrupção, de dinheiro que deveria ir para a área da saúde. E diga-se de passagem, né doutor, muito dinheiro que é desviado. Pois é, muito dinheiro. Então a gente vê, assim, as coisas impressionantes. Acontece as calamidades públicas, o governo federal joga dinheiro lá para poder resolver aquele plano de calamidade, e quando vê, desviou para outra coisa que não tinha nada a ver com... Era finalidade. E assim, eu queria reforçar aqui a questão de quem a gente precisa, para o seguinte, mesmo que você tenha o seu plano de saúde, você tenha o plano de saúde, na hora que a coisa pega, você vai para... Os melhores protocolos que você possa imaginar são os do SUS. Induvidavelmente. Você pode dizer aí que, olha, ah, o meu convênio é X, você chega lá, o pronto-socorro dele é bonitinho. Hotelaria tem. Agora, na hora que pega mesmo, que precisa de grandes aparelhos, você vai encontrar no SUS. Então, o primeiro município, se um dia acontecer alguma coisa comigo, acidental, coisa grave, eu quero ser atendido no pronto-socorro do SUS. Porque eu sei, eu já trabalhei em vários deles, e sei que em matéria... Não, em matéria de condições, em matéria de treinamento, de capacitação dos profissionais, é o local que está melhor bem atendido. Depois que eu sair da urgência, me coloca no meu convênio lá, para ficar na minha cadeirinha lá, no ar-condicionado. Mas a urgência, gente, sem medo de falar, vocês vão encontrar fila, vão encontrar fila. Não tem isso. Porque todo mundo tem que ser atendido. Agora, a emergência, inclusive, eu queria parabenizar a própria Santa Casa aqui, que eu sou testemunho do trabalho. Aqui é modelo, viu? Aqui é modelo. Modelo. Onde reclama? Reclama na fila. Lógico, se vai atender todo mundo, tem que ter fila. No convênio médico, você sabe disso, você marca a consulta, o doutor marcou às quatro horas da tarde, você chega, cinco horas do doutor ainda não chegou, porque está lá no consultório, para fazer cirurgia, atrasa também. Você vai marcar uma cirurgia... Eu vou marcar um oftalmologista há dois meses, para ele passar no meu oftalmologista. Então, tem esse problema de fila. Não é só, não. O convênio médico está sofrendo problemas, estão acompanhando. E assim, o sistema de saúde, ele é dividido em primário, secundário e terciário. O primário é essa parte dos postinhos, né? E o plano de socorro. O secundário é a parte de internação, cirurgia. E o chamado terciário e paternário, que é a coisa mais cara do sistema de saúde, são as UTIs, né? A hemodiálise, não é isso? São os transplantes cardíacos, não é isso? Essa parte, que eu quero fazer aqui, uma referência ao sistema de saúde. Onde está mais bem montado é no SUS. Onde está mais bem montado. Recentemente, teve a polêmica, por que o Lula não foi para o SUS? Se ele defende tanto o SUS. Até nisso, eles querem falar alguma coisa, né? O Lula teve o problema, né? Nós estamos acompanhando. E o meu filho, inclusive, ele é da... Meu filho é médico também. Ele é do Instituto do Câncer e do Alberto Einstein. E ele deu uma entrevista para uma pessoa importante nos meios de comunicação, numa TV aí a cabo, né? E na pergunta, eu fiz essa pergunta para ele, acho que sabe que ele é filho de alguém ligado à política, eu fiz ele. Ele falou, olha, no primeiro lugar, ele tem convênio. Se ele tem convênio, ele tem que procurar o convênio dele. E em segundo lugar, porque tem toda uma discussão política em relação à questão do presidente, está ali. Mas ele falou assim, o mesmo médico que tratou do Lula é o mesmo que trata do Instituto do Câncer. É o mesmo diretor do Instituto do Câncer, do SUS, em parceria com o governo do Estado, que é um hospital do Estado, é o mesmo. E ele falou assim, todos os remédios que o nosso ex-presidente Lula recebeu, os mais caros que existem em matéria de oncologia, da quimioterapia, é padronizado no Instituto do Câncer. Então, não tem nenhuma diferença. A diferença é o quê? A hotelaria que o Lula ficou, ficou lá naquela coisa gostosa, ar-condicionadozinho dele, e que você vai estar numa enfermaria com mais uma, duas ou três pessoas. Que eu nem sei se é ver, você fica sozinho lá no quarto, que a família não pode visitar. Às vezes até é melhor você ter um companheiro de quarto, né, do que você ficar lá com dois sozinhos, olhando para as paredes, aquela coisa no momento que você precisa mais das pessoas. Então, não falta nada, gente. Eu queria, assim, dar o meu testemunho, reforçar, sabe, o Sistema Único de Saúde, do que a gente mais precisa, que é a ponta dele, que é a emergência, e é o ápice dele, que é aquela parte quaternária, onde você, na hora que você vai precisar, o convênio não cobre, que você sabe como é que é o convênio, UTI, cinco dias, depois de quinto dia em diante, você tem que pagar. Se vira. Se vira, aí como é que você vai pagar? Você não leu, mas na hora que você assinou o contrato, está escrito lá embaixo, UTI não dá direito, amodiasmo não dá direito, oncologia não dá direito, câncer não dá direito, e aí onde é que você vai bater? Na porta do SUS, que você tanto fala mal. Então a gente tem que olhar com muito carinho, e passar a vestir essa camisa do SUS, né? Põe a camisa no peito aí, defende essa, mais uma estrela para se defender, que eu sou um defensor do SUS, que é o Sistema Único de Saúde.